Nós vamos escolher o material que nós vamos usar nos nossos olhos. Ah, eu posso usar qualquer sombra, Catarina? Não, você não pode usar qualquer sombra. Claro, quando eu falo não pode usar qualquer sombra, então você já deve ter dado um frio no teu estômago, você pensou assim, vixe, lá vem ela com aquelas marcas caríssimas, que eu não vou conseguir comprar. Ah, o que vai ser de mim? Eu não vou aprender mesmo a me maquiar? Não, vai aprender sim, gente. Olha só, existem marcas super em conta, mas super em conta, que se adaptam perfeitamente no olho da mulher madura, tá? Existem outras marcas que não se adaptam. Então, quando eu falo pra vocês, tá? Toma cuidado com a sombra que vocês vão comprar. Por quê? Olha só. Gente, nós temos flacidez, né? Como eu falei pra vocês. Tem flacidez, tem excesso de pele, tem a pálpebra caída, tem tudo isso, né? Então, a sombra que você vai usar nos seus olhos, ela tem que deslizar, sabe? Ela tem que deslizar como se fosse, assim, aveludada, sabe? Como se ela fosse uma sombra aveludada, uma sombra que você consegue deslizar ela na sua pele. Porque se você não conseguir carregar ela, tipo assim, você passa ela aqui. Se você não conseguir carregar ela pra cá, ou pra cá, ou pra cima, se você não conseguir, o que vai acontecer? Ela vai manchar. Aí ele vai ficar um lugar mais escuro, um lugar mais claro, outro mais escuro. Aí vai ficar aquela nhaca, né? Pra não falar outra coisa. Vai ficar aquela nhaca que você vai falar assim, ai, eu não quero isso não, né? Então, eu vou limpar, vou tirar, porque meu olho não aceita mais maquiagem. Mas não é que o teu olho não aceita, é porque você está usando uma sombra que não é favorável à sua pele. Não é favorável ao como está a sua pele hoje, né? Como estão os seus olhos hoje. Então, nós temos que pensar em tudo isso, né? Ótimo! E aí, então, você tem que prestar muita atenção nisso. Quando você for comprar uma sombra, eu sei que hoje está difícil testar, mas pede pra elas colocarem um pouquinho, assim, ó, falar pra vendedora, não, coloca um pouquinho, você mesmo, coloca aqui na minha mão. E na hora que ela colocar na sua mão, você vai, você vai carregar ela com o dedo mesmo, tá? Você vai carregando ela, você vai levando ela, assim, quando você vê que ela desliza, ela vai, que ela tem um toque suave, tá? Aí, ótimo, ótimo! Ela vai se adaptar nos seus olhos também, entendeu? As sombras do Boticário são boas, são do Boticário, da quem disse Berenice, da... A gente, a Ruby Rose, que tem um preço super em conta, mas é assim, o que eu notei, tá? Que, dependendo da pigmentação da sombra, tá? Algumas você consegue deslizar e outras você não consegue, tá? Então, o que você tem que prestar atenção? Por isso que é importante você testar. Se você pega uma paleta com várias sombras, por exemplo, testa uma, tá? Ah, geralmente a mais escura, pega sempre a mais escura, tá? Então, quando você pegar a mais escura, testa ela e você vai ver se ela realmente tá indo, se ela tá deslizando na tua pele. E aí, aí o que que acontece, gente? Pronto, se você encontra uma sombra que desliza, que ela, você vai conseguir trabalhar ela na tua pálpebra justamente, porque a nossa pálpebra é flácida, ela é enrugada, ela tem linhas, ela fica... Então, dependendo da sombra que você colocar, o que que vai acontecer? Às vezes você tem umas linhas aqui que elas são até imperceptíveis. Mas quando você coloca a sombra errada, o que que vai acontecer? Elas aparecem do nada. Você fala, de onde que apareceu? Tanta ruga, tanta linha, se eu nem sabia que eu tinha tudo isso, né? Quantas vezes já não aconteceu isso com vocês, eu tenho certeza, né?